Eu volto ao vivo com ela, direto lá do bairro de Mussurunga. Ô Larissa, de volta com você, me confirma a informação. Moradores da região fizeram vaquinha pra pagar 700 reais pelo carro-pipa. Não é de graça não, não é isso? Não é de graça não, viu, Cazé? Quem achava que foi por conta do nosso ao vivo ontem, que o carro-pipa veio aqui 0800 pra, né, distribuir água pra população, o morador aqui pagou pra que eles conseguissem ter água nesta terça-feira. E olha, é triste ver a realidade dos moradores de Parque São Cristóvão, aqui dos moradores de Colina de Mussurunga, porque a situação, Dona Maria, que vocês acompanharam aí, ela falou assim pra mim, antes da gente gravar, né, com ela lá, ela falou, minha filha, a gente consegue viver com muita coisa, a gente consegue viver sem muita coisa, mas sem água a gente não consegue viver. Por isso que ela tava desesperada, triste com a situação. Muitos moradores estavam pedindo pra chover pra conseguir colocar, né, ali na rua, conseguir encher os reservatórios, encher balde, os moradores seguem aqui pedindo uma solução, porque ontem estivemos aqui, mas nenhuma equipe da Embasa esteve aqui pra trazer essa solução, boletos aqui, olha, em dia, tudo pago, os reservatórios já estão vazios, porque a gente acompanhou mais cedo esse carro-pipa que os moradores aqui, o morador pagou, continua ali porque a população travou ali, ó, o carro em frente ao carro-pipa, só vai sair quando a nossa equipe se deslocar. Vocês pedem uma solução o mais rápido possível, porque a água, inclusive, que vocês vieram correndo, né, idoso, criança, vocês, pra levar, não vai dar pra hoje. É duas semanas a gente sem água, isso é a primeira vez não, várias vezes que acontece com esse barro aqui em cima, que é em outro lugar aqui perto, tem água, porém, aqui nesse barro justamente não tem. Há duas semanas, outra vez, foi 30 dias, ou foi dois meses que a gente passou sem água. E aqui é tudo pago, e a falta de respeito com a gente que mora aqui em cima, e água que é bom, nada, né. Aí, idoso, deficioso, cliente, comércio, comércio fechado, porque a gente sem água, sem saber o que faz, em ponto de desespero já, né. Vamos tomar uma providência aí, senhor embasa, viu, que tá difícil a situação, viu. Tem comércio que não consegue nem abrir porque não tem água. A mesma situação lá do Parque São Cristóvão e a mesma aqui dos moradores. Eles têm que comprar quentinha, têm que comprar água mineral, ou seja, a conta não bate no final do mês, porque eles estão pagando os boletos e estão pagando pra ter água também. A conta chega, mas infelizmente nós estamos aqui a mecer, né, das autoridades que nada faz. Tem um dia aí, não sei o que mês foi, fizeram um serviço aí embaixo, meteu o trator, entendeu, meteu o trator, o trator arrombou tudo, também eu não sei se eles entupiam, e depois desse serviço que ele fez, a água aqui dificultou geral, entendeu. A conta chega, viu, Casimiro, a conta chega, mas tá uma falta de respeito com a comunidade aqui de Colina de Mussurunga. Eu tenho o quê? Mil litros em cima e mil litros embaixo. Eu não sei do dia que ficou totalmente completo, dois mil litros de água que vem de casa. Chega de madrugada, mas chega com a força bem baixa, e eles não conseguem, né, suprir nos reservatórios. Vocês estavam falando, inclusive, o morador, que Casimiro até destacou, pontuou com relação a isso, que a Rupiba tá ali, mas não foi de graça não, né. Não, 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 é, foi pago, entendeu. Mas é que nem você tá vendo os pessoal falando aí, eu sofri meio que ainda vem passando há muito tempo, entendeu. Vocês estão nove dias aí sem a água, mas isso acontece há muito tempo, né, nove dias agora e depois passa um tempo, água volta, depois eles ficam mais um mês, dez dias sem água. Então, vocês pedem realmente uma providência com relação a este assunto, e a gente vai continuar acompanhando. A gente vai cobrar, a gente veio ontem, a gente veio hoje, se precisar, a gente vai voltar amanhã até Embasa, realmente trazer uma equipe aqui pra ver por que a água não está chegando para os moradores, assim como não está chegando lá no Parque São Cristóvão. A mesma nota que você leu, Cazé, com relação aos moradores de lá, eu não vou precisar ler a nota daqui, porque é só trocar o bairro, foi a mesma informação que eles passaram, que eles estão aí tentando entender o que está acontecendo aqui, ou acionar o carro-pipa. Mas acionar o carro-pipa para pagar aí mais de R$ 700, fica complicado. Teria que ser 0800, né. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Larissa. Bota complicado nisso. Alô Embasa, não faça isso não, essa nota foi vergonhosa. Imagine falta d'água, você tem então que pagar pelo seu boleto, e ao mesmo tempo pagar R$ 700 pelo carro-pipa. Falta luz, a Coioba diria o seguinte, junte seu dinheiro, compre lâmpada e velha, ilumine sua casa. Não é comigo, não. É com você, Embasa. Carro-pipa, você vai dar de graça? Não vai. Se fosse de graça, eu até entenderia, mas sugerindo para que o morador acione esse carro-pipa aí, pagaram R$ 700, fizeram o vaquinho, o povo já está com pouca grana para pagar outras coisas, mas carro-pipa se torna o quê? Fundamental, extremamente necessário, diante da falta d'água, que já completa nove dias nessa região. Aguardando uma posição, digamos assim, mais digna e efetiva por parte da Embasa. A gente volta daqui a pouco mais informações com Larissa Baracho.